Auto News, oferecimento Com você, nova Chevrolet S10 Carregada de stories, movida por desafios Amarok, a força da inteligência HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi no Estado Olá, bom dia! Começamos hoje com uma boa notícia As vendas de veículos novos reagiram bem com as medidas de redução do IPI anunciadas pelo governo Em Campo Grande, foi registrado um aumento médio de 30% na comercialização de carros novos Isso ajuda também a movimentar a economia do Estado, o que é muito importante E hoje lançamos uma nova promoção, o Piloto Auto News Daqui a pouco eu conto para você como é que você vai conseguir pilotar uma super máquina alemã aqui com a gente Bom, vamos aos destaques de hoje Gincana do Caminhoneiro classifica 3 motoristas em Campo Grande Calianbeck do Rei pelas ruas da cidade Citroën DS3, francês cheio de charme e estilo, está no Brasil Chevrolet Sonic é testado nas estradas cariocas Renovado BMW Série 3 é lançado em Campo Grande É o Auto News que está no ar A capital sul-matogrossense viveu dias de adrenalina intensa Durante a segunda etapa classificatória do maior evento itinerante das estradas brasileiras A Gincana do Caminhoneiro O posto Caravaggio em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Cediou a segunda etapa da 24ª Gincana do Caminhoneiro O evento foi realizado entre os dias 25 e 27 de maio Reuniu milhares de caminhoneiros que vieram de várias regiões do país Para tentarem a classificação na prova de slalom e realizarem test drive Participaram de palestras Checaram a saúde E assistiram ao show do Caminhoneiro Cantor JR Mesmo com a chuva que caiu torrencialmente no domingo O evento foi um sucesso Os caminhoneiros classificados para a final foram Célio Suczec de Araucária, Paraná André Luiz Cruzeiro de Uberlândia, Minas Gerais Evaldi Cleiprestes de Colombo, Paraná A próxima etapa será na cidade de Vitória da Conquista na Bahia De 22 a 24 de junho Programe sua viagem Esses profissionais que carregam o Brasil pelas estradas Merecem todo o nosso respeito Encontramos em Campo Grande um calhambé que muito especial Desses que todo mundo sonha em ter na garagem de casa Eu queria muito ter um Esse carro que está aqui atrás de mim É um dos 50 exemplares feitos pela Nestlé Em parceria com o Emerson Fittipaldi Para homenagear o rei Roberto Carlos Que eternizou esse carro em sua música O Calhambé Com muita paciência o rapaz me ofereceu Um carro todo velho que por lá apareceu Enquanto Cadillac consertava eu usava o Calhambé Quero buzinar o Calhambé Saí da oficina um pouquinho desolado Confesso que estava até um pouco É, essa música da Jovem Guarda Marcou mesmo época Esse Calhambé que inspirado num Chevy 1933 Coupé Foi criado em 2010 para uma promoção da Nestlé Em parceria com o Emerson Fittipaldi E homenageou os 50 anos de carreira do rei Roberto Carlos E como foram feitos apenas 50 deles São bastante raros Um desses chega a custar mais de 80 mil reais Calhambé que Nestlé é série exclusiva Inspirado no Calhambé que de Roberto Carlos Essa placa que está aqui no painel Atesta que esse aqui é o carro número 3 Fabricado nessa promoção Esse exemplar pertence a um empresário Telso Marques de Oliveira Que comercializa diversos carrões especiais Esse carro é o seguinte Na verdade eu não queria comprar Eu queria ganhar E na época da promoção tem 3 anos atrás Eu mandei vários números Eu comprava só produto da Nestlé Para minhas crianças Esperando ser sorteado Eu e minha esposa Mas rapaz, a única coisa que eu ganhei Para não falar que eu não ganhei nada na promoção Foi o DVD do Roberto Carlos Inclusive até dei para minha sogra Aí o carro, depois de um ano Eu consegui achar ele na internet Estava em São Paulo Com um rapaz que é ganhador do carro no caso Aí eu consegui negociar e trouxe ele para Campo Grande E está aí Um modelo muito bonito É um carro raro E o pessoal gosta muito dele É um carro mesmo especial Apesar da aparência dos anos 30 O coração desse Calimbeck é novinho O motor desse carro é um Chevrolet 2.4 Vortex Uma mecânica bastante moderna Para um carro que inspira a ser tão antigo Com 141 cavalos de potência Tem bom desempenho O câmbio é manual de 5 marchas Na hora exata de trocar Mas o bom mesmo desse Calimbeck É passear bem devagar Sem pressa Curtindo os muitos olhares e elogios Que ele ganha por onde passa E o Telso Marques ainda tem outras máquinas especiais Como esse Maverick V8 Impecavelmente transformado num super esportivo Que você vê nessas imagens de Luiz Pontes E se você quiser ver mais uma reportagem desse Maverick Aqui no Alto News Entre em nossa fanpage no Facebook E curta o Alto News É, mas é tudo por causa do Calimbeck Bora Esse Calimbeck e muitas outras preciosidades sobre rodas Estarão presentes no 11º Encontro de Carros Antigos Do Clube de Colecionadores de Veículos Antigos Pantanal Que acontece nos dias 16 e 17 de junho Junto com o tradicional portões abertos Da Base Aérea de Campo Grande Se você curte essas máquinas Não perca Vai ser um espetáculo Com direito até A Esquadrilha da Fumaça Daqui a pouco DS3 chega ao Brasil Cheio de charme Sonic É testado pelo Alto News Nas estradas cariocas E acompanhe o lançamento do novo BMW Série 3 em Campo Grande Ah, tá de sacanagem Você achou que eles estão felizes assim Por causa dessa margarina ainda Chegou o Grand Siena Maior Mais bonito Mais tecnológico Grand Siena Faz toda a diferença E agora com câmbio automático de 8 marchas Amarok A Força da Inteligência A Citroën já está vendendo no Brasil o DS3 Um hatch com muita tecnologia Motor forte E um visual que promete marcar presença nas ruas Veja a matéria que Sheila Canto fez com esse carro Na cidade de São Paulo A Citroën reforça o seu charme em terras brasileiras com a chegada do DS3 Um modelo de sucesso no mercado europeu Impulsionado pelo visual moderno Cheio de estilo e tecnologia A chegada da linha DS no Brasil Foi marcada pela apresentação do carro Na loja Conceito da Citroën Localizada na badalada rua de São Paulo A Oscar Freire O DS3 é o primeiro modelo da linha DS E vem carregado de personalidade As possibilidades de personalização são muitas O design charmoso do modelo francês É marcado pelo teto Que dá a sensação de ser flutuante Um efeito conseguido pela cor diferente da carroceria Pelo vidro lateral que contorna o automóvel E pelo vidro traseiro escurecido A coluna central termina antes de juntar-se ao teto E lembra uma barbatana de tubarão Este conjunto de linhas proporcionam mais dinamismo ao modelo Que é atraente e tem apelo esportivo A sedução se completa com as luzes diurnas de LEDs Que marcam com modernidade a aparência frontal Na traseira o destaque fica por conta do logotipo DS Além da dupla ponteira de escapamento Com uma completa lista de itens de série E disponível somente com transmissão manual O modelo chega com o preço sugerido de R$ 79.900 O único opcional é o banco de couro Que custa R$ 2.900 Francesco, tendo o A1 como principal concorrente Desse carro Por que optou-se por trazer somente o câmbio manual? Bom, essa é uma pergunta interessante O carro tem uma forte característica esportiva O coração do carro de facto Além do design e dos conteúdos visuais Está dentro do capó O motor, um motor de 165 cavalos Turbo, com overboost E para ressaltar ainda mais a esportividade do carro A gente escolheu de optar para um câmbio manual Que dá mais a sensação de controlar Toda essa potência que o que está dirigindo tem à disposição Potência claramente que controla, que dirige Mas também controlada para todos os conteúdos de eletrônica que temos Para poder render também Para poder deixar o carro seguro Depois no dia em dia No trânsito O DS3 oferece também um interior moderno E cheio de mimos para os seus ocupantes A bordo deste carro Você sente como se estivesse num cockpit Toda uma pegada esportiva no volante É assim que o motorista se sente dentro desse carro Na estrada, o Citroën DS3 se comporta muito bem E proporciona conforto e segurança Os mostradores são bem ergonômicos Bem à frente E tem toda uma indicação ali no painel de troca de marchas Para a economia de combustível O consumo desse carro, segundo a montadora É parecido com o de um carro 1.0 Lembrando que esse carro é 1.6 165 cavalos 16 válvulas É um motor pequeno Com alto desempenho Depois da estrada Chegou a vez de explorar Um pouco mais desse motor Numa pista fechada Além de toda a beleza e elegância O DS3 surpreende também no desempenho E para dar mais segurança Ele vem equipado com ESP, ABS Com assistência de frenagem de emergência Que aumenta ainda mais a eficiência dos freios A sensação de dirigir esse carro é maravilhosa Ele nos dá muita segurança Ele tem controle de estabilidade Freios ABS Além de ser equipado com seis airbags Enfim, trata-se de um carro Com estilo expressivo, original e sofisticado Que evoca energia e movimento Uma combinação que já faz história no esporte A bordo de um Citroën DS3 WRC Sebastian Loeb Conquistou em 2011 Seu oitavo título No campeonato mundial de rally Veja aí como anda essa fera No WRC O DS3 e toda a linha Citroën Podem ser encontrados na concessionária Motor 3 France O DS3 é um carro diferenciado E que oferece muito pelo que custa Vale a pena marcar um test drive na concessionária Você vai se surpreender com esse novo francês E já está circulando em Campo Grande gratuitamente O jornal VIP Marcas Parceiro do Auto News E que traz boas ofertas Para quem quer encontrar um carro novo Ou seminovo Mas ofertas, além das que estão no jornal Podem ser encontradas no site vipmarcas.com.br Que é fácil de navegar E tem um montão de super ofertas para você Daqui a pouco Sonic é testado no Rio de Janeiro Por Sheila Canto E o lançamento da nova BMW Série 3 em Campo Grande Não saia daí E já voltamos Se a safra for boa Ou não tão boa Se tudo funcionar direitinho Ou nada funcionar Nos momentos inesperados As tempestades repentinas Se o verão for intenso Se o inverno for intenso Se chover dinheiro Se chover canivete Se o sertão virar mar Se o mundo virar de cabeça para baixo De uma coisa Pode ter certeza Sempre vou estar Com você Nova Chevrolet S10 Carregada de histórias Movida por desafios No começo do ano Eu avaliei o Sonic Pelas geladas ruas de Detroit Nos Estados Unidos Agora chega a vez De ver como ele anda Em terras brasileiras Ousadia Personalidade E design Estas três palavras Resumem bem A identidade Dos dois modelos Mais esperados Da GM Para 2012 O Sonic Na versão Hatch E Sedan Produzido na Coreia Do Norte O novo Sonic É um modelo global Que é comercializado Em outros países Como nos Estados Unidos Onde faz sucesso O Sonic É um fenômeno Sucesso No mundo inteiro Inclusive Nos Estados Unidos Onde nunca Se vendeu Tanto carro Nesse segmento Em toda a história Um carro Que antecipa Tendências O portafólio O Chevrolet Continua crescendo E como prometemos Teremos ainda mais Três novos modelos Até o final do ano Essas novidades Da GM O hatch E o sedã Já estão chegando Nas concessionárias E serão vendidos Nas versões LT E LTZ Disponíveis Com câmbio Manual E automático Você já viu Aqui no Auto News O teste Que o Paulo Cruz Fez com o Sonic Lá nos Estados Unidos Agora chegou a vez De ver a versão brasileira Deste novo modelo Da GM Para andar nos dois modelos O teste drive proposto Pela Chevrolet Foi entre o Rio de Janeiro E Búzios Ida e volta Num total De 340 km Na primeira etapa Dirigimos o modelo hatch automático O modelo chamou bastante atenção Pelo design E também pela cor azul Vale destacar Que as linhas esportivas Deste modelo Tem como objetivo Seduzir Principalmente O público mais jovem Para chegar neste visual Os designers Buscaram inspiração Nas motocicletas Por isso Na dianteira O destaque Vai para o conjunto De faróis E lanternas Os faróis Com canhões De luz Expostos Chamam a atenção Na traseira Esse olhar É reforçado Pelas lanternas Modernas Na estrada Chegou a vez De avaliar O sedã manual O sedã Transmite Uma sensação De maior maturidade Com ele A GM Espera conquistar Especialmente As famílias Mais jovens No interior Não há diferença Entre os modelos Por dentro O Sonic Agrada O painel É moderno E o acabamento É muito bom O duplo cockpit Incorpora outro elemento De design Característico Um painel Envolvente Que se estende Até as portas Do condutor E do passageiro O painel De instrumentos Retoma a inspiração Nas motos Presentes No exterior Do veículo Incluindo um Mostrador analógico E um visor Digital De LCD O motor Desse carro É flex Ele tem força E nos garante Uma direção Bastante segura Principalmente Nas ultrapassagens Para celebrar A chegada Do Chevrolet Sonic A montadora Preparou Um show Tipicamente Carioca Comandado Por Fernanda Abreu Que reuniu Outros artistas Ao palco Como Jorge Israel Da banda Kid Abelha Tony Garrido Léo Maia E a back vocal Flavia O Sonic É um carro Com desenho moderno E que entrega Uma boa relação Custo-benefício As versões Hatch Sedan Já estão chegando Na concessionária Percal Onde você também Encontra Toda a linha Chevrolet Como a nova Picape S10 Vale a pena Conferir Essas novidades Da marca Da gravatinha E tem Alemão novo Em Campo Grande A concessionária Javiera Lançou Na última Quinta-feira O renovado Série 3 Um dos modelos De maior sucesso Da marca E que chega Com um novo Pacote Tecnológico Com mais de 12 milhões De unidades Comercializadas Em todo o mundo Desde o seu lançamento Em 1975 A BMW Série 3 É um dos modelos De maior sucesso Da marca Alemã Agora Chega ao Brasil Na sua Sexta geração Em Campo Grande A concessionária Javiera Promoveu Uma bela Festa Para receber Essa nova Estrela Do universo Automotivo Que já tem Até fila De espera Para a compra Os convidados Viram de perto Não só O novo Série 3 Mas os outros Modelos De duas E quatro Rodas Comercializados Pela Javiera E pela Reação Deles Gostaram Do que Viram Mas a Estrela Da noite Foi mesmo Série 3 Que chega Com preços A partir De 179 mil Já com O frete Incluso O diretor Superintendente Da Javiera Motors Arthur Duarte Destaca As qualidades Do novo Modelo Acho que O principal Conceito De mudança Além do Design É o conceito Tecnológico A série 3 Nova Ela vem com Um pacote De dinâmica Totalmente Novo A gente tem Um motor Novo Que é um Motor Quatro Cilindros De 245 Cavalos Com biturpo Ela tem um Motor 2.0 Muito econômico Pouco poluente Mas com muita potência Mudou o câmbio Também Ele tem câmbio Hoje de 8 marchas Também ajuda Muito no desenvolvimento Do carro E na economia Ela tem Um regenerador De freios Que joga Energia Para a bateria Quer dizer Hoje o ar Condicionado Não rouba potência Nem combustível O que torna O carro Também mais Eficiente Ela tem o conceito Start-Stop Parou no farol Mexeu no volante No freio No acelerador Liga de novo Senão o carro desliga Então assim É uma ideia É um conjunto De coisas Que a BMW Pensou Para trazer um carro Mais dinâmico Mais potente Mais econômico Mais sustentável Fora isso O carro mudou Mudou muito Ele ficou 9 centímetros maior Essa é a sexta geração Da BMW É um carro vencedor É o carro mais vendido Da BMW no mundo É o carro Vem de entrada Realmente Essa linha Quando a gente fala No BMW Ele não dá Para separar De alguns artigos Segurança Tudo que possa imaginar Ele tem três modos De condução Um esportivo Um confortável E um econômico Que também mexe Com suspensão Para mais segurança Tem todos os itens de segurança Controle de estabilidade Airbag total Tudo que é de segurança Qualquer BMW traz Inclusive o série 3 Ele traz couro Teto solar Traz tela de LCD Uma tela bem destacada Uma tela bonita Ar digital Quer dizer O carro tem tudo O que uma série 5 Hoje traz Já tem nesse carro Além de todas Essas qualidades A sexta geração Do série 3 Tem como principal Atrativo Seu conjunto mecânico E tecnológico O motor 2.0 De 4 cilindros turbo De 245 cavalos E 35 quilos De torque Junto com um câmbio automático De 8 marchas Leva um sedã Aos 100 km por hora Em apenas 5,9 segundos De acordo com dados Da BMW Por dentro Muito requinte Diga no dos mais Exigentes motoristas O que dá pra gente perceber Que essa máquina Realmente mudou muito E pra melhor O interior dele É todo renovado Você tem um acabamento Muito bom Todas as versões Desse carro Já são em couro O teto solar Também é de série Realmente é um carro Diferenciado Diferenciado em diversos aspectos Essas belas imagens Feitas pela BMW Na Alemanha Mostram o novo Série 3 em movimento Um carro que mistura O luxo Comum nos modelos Da marca Com a esportividade Que foi realçada Com as mudanças Da nova geração O Série 3 é mesmo Um sedã que entrega Muito conteúdo Ao seu dono Além de um visual Arrojado Ele e toda A linha BMW Podem ser encontrados Na concessionária Javiera Que tem um jeito Especial De atender Seus clientes E se você gostou Do novo Série 3 Que tal andar nele Com o Auto News Acesse nosso site E participe Da promoção Piloto Auto News Você também pode Curtir nossa Fanpage No Facebook Quero ver você Andando comigo Nessa fera alemã E quem vai comandar A matéria É você Não perca tempo E como hoje é domingo Não perde tempo Também com coisas Sem importância Aproveite Para curtir A família Principalmente Se você tem Filhos pequenos Esses momentos juntos Marcam Profundamente A vida deles Tenham um ótimo dia E uma semana Super abençoada Auto News Oferecimento Com você Nova Chevrolet S10 Carregada de histórias Movida por desafios Amarok A força da inteligência HC Veículos Sua concessionária Mitsubishi No Estado Do